Meu compadre Xande de Pilares, Dudu Nobre Vamos dar um rolê aí, Cunhabá? Tá chegando o trem A mangueira não é ponte, a mangueira é um trem A mangueira abraçando Estação primeira de mangueira, mulher A mangueira é a mangueira, a mangueira é a bateria, suba um Cunhabá é a estação primeira de mangueira Onde a vontade desse pão É no balanço É no balanço desse pão Ô mangueira A mangueira abraçando O futuro Eu sonhei É no balanço da estação Primeira Onde a vontade desse pão É no balanço desse pão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha a mangueira aí, neguinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só no balanço do trem, Xande Tá surdo, ufa Sonho, le, lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá... ...e no balanço desse pão ...e no balanço desse pão Mangueira Abraçando o futuro Sonhei, é Cuiabá a regislação primeira E Mangueira, com a vontade desse povo a nossa lei Mangueira, Mangueira me chamou Deixei a minha mente viajar Dos trilhos da esperança Eu vou pra Cuiabá Cidade verdilosa Do sonho a emoção Declare em ver-se prosa Solte-a-pintos de coração Por como vestir tantos boas O meu dourado é meu samba Tô encantado na janela do ladrão E no carimbo vejo a vice-geração Sem mistério das matas vou cortar Lembra-se em causa de fazer arrepiar E no tesouro que a mãe dava abençoou É a riqueza da cultura popular Tem mistério das matas vou cortar Lembra-se em causa de fazer arrepiar E no tesouro que a mãe dava abençoou É a riqueza da cultura popular Oh, mas veja o queijão A vida é uma fechança Vou provar O saboroso paladar A fé é a reza A procissão Meu bom Jesus A proteção Terra do sol Um paraíso que beleza A palma flora na presa Águas cristalinas Sobre o céu azul Oh, 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 oh A obra do criador O chão repleto de amor No coração da América do Sul É no balanço desse bem Bandeira abraçando o futuro Sonhei É Cunha, Bahia, Estação Primeira Onde a vontade de se for na nossa lei É no balanço desse bem Bandeira abraçando o futuro Sonhei É Cunha, Bahia, Estação Primeira É Cunha, Bahia, Estação Primeira Onde a vontade de se for na nossa lei É Cunha, Bahia, Estação Primeira É Cunha, Bahia, Estação Primeira Onde o carimbo É Cunha, Bahia, Estação Primeira É Cunha, Bahia, Estação Primeira Em mistério das matas Vou cortar É nada em causa De fazer arrepiar E o tesouro que a mãe dava pensou É a riqueza da cultura popular Em mistério das matas Vou cortar É nada em causa De fazer arrepiar Alô, bateria, chumou É a riqueza da cultura popular É a riqueza da cultura popular Toma de feijo Veijão A vida é uma festança Vou cortar No saboroso mar E a fé! E a fé! E a reza! A procissão Seu bom Jesus, a proteção, terra do sol Paraíso, que beleza, a forma fora da preta Coisa linda, Marguerite Coisa linda, mas sobre o céu azul Louvor, a obra do Criador Show repleto de amor No coração da América do Sul É uma palavra de Deus Só no balanço do mar Mangueira abraçando o mundo Sonhei, é Cunha para a estação primeira Onde a vontade desse povo é nossa lei É no balanço desse povo Mangueira abraçando o mundo Sonhei, é Cunha para a estação primeira Onde a vontade desse povo é nossa lei É no balanço desse povo é nossa lei É no balanço do mar Mangueira abraçando o mundo Sonhei, é Cunha para a estação primeira Onde a vontade desse povo é nossa lei É no balanço desse povo é nossa lei É no balanço desse povo é nossa lei É no balanço do mar Onde a vontade desse povo é nossa lei É no balanço do mar É no balanço do mar É no balanço do mar É no balanço do mar